O governo do PT com Lula e agora com Dilma tem aumentado a qualidade de vida do brasileiro. Destaco programas que ajudam na geração de emprego e renda, como o Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família, entre outros. Por exemplo, na área da saúde. São programas que atendem diretamente a população. São as ambulâncias do SAMU, os remédios de graça para a população, unidades de pronto atendimento. Mas o governo do PT, de Lula e Dilma, pode fazer muito mais. Por isso, é importante que os eleitos sejam candidatos do PT para fortalecer a ligação da cidade com o governo federal. É por isso que, em vitória da conquista, eu peço o seu voto para o companheiro Guilherme Menezes. 13. 13. 14. 15. 15. 16. 16. Obrigado.